Hoje ela vai sair pra dar problema Ela é mulher demais pra se esquema O seu decote ousado é só detalhe Aposta no sorriso, usa pouca maquiagem Ela sabe provocar Desce câmera lenta, difícil acompanhar Pra ter vida, mexe com maldade Não sobra uma inimiga no combate Bate, 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 bate o bumbum Bate, 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 bate o bumbum Covarde, bate, bate, bate o bumbum Bate, bate o bumbum Calma, bumbum Bate, então bate, então bate Vai com o bumbum Covarde, então bate, vai com o bumbum Covarde, então bate, então bate Vai com o bumbum Covarde, então bate Bumbum Hoje ela vai sair pra dar problema Ela é mulher demais pra se esquema O seu decote ousado é só detalhe Aposta no sorriso, usa pouca maquiagem Ela sabe provocar Desce câmera lenta, difícil acompanhar Ateve, mexe com maldade Não sobra uma inimiga no combate Não sobra uma inimiga no combate Bate, 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 bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Covarde, bate, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Dela covarde, bate, bate, bate o bumbum Ela tem um gumbum covadinho Ela tem um gumbum covadinho